Nesse vídeo, você vai aprender como gerar 5 reuniões utilizando o que a gente chama de cold call, ou seja, ligando para pessoas que não te conhecem, mas usando uma estratégia e uma abordagem correta para pegar um completo desconhecido e transformar em uma oportunidade qualificada dentro do teu final de vendas e posteriormente fazer com que esse cara se torne um cliente pagante. Ah, e se você quer virar o jogo, aumentar suas vendas, aumentar sua taxa de conversão, se inscreve agora no canal, já deixa tudo contido assim que você me informa que esse conteúdo é relevante para você. O que eu faço para ter uma chamada fria de sucesso? Será que ainda funciona esse negócio de ligar para pessoas? Principalmente porque a gente usa cada vez menos o telefone para ligar e hoje tem Google, Facebook e diversas ferramentas de marketing que te permitem atrair a atenção das pessoas para posterior a essa atração da atenção começar uma ligação. Eu tenho que falar, se você é um pequeno empreendedor, se você vende para médias e grandes empresas, o canal de aquisição mais eficiente que existe é a ligação fria. Só que não é qualquer ligação fria. Não adianta você ligar de maneira desestruturada, falando do teu produto, sem explorar necessidade e até mesmo sem uma preparação prévia eficiente. Para que você consiga efetivamente transformar estranhos em oportunidades qualificadas dentro do seu funil e posteriormente transformar esses caras em receita no teu caixa, você precisa de estratégia, você precisa de processo, você precisa de compreensão de necessidade. E o primeiro ponto que você precisa entender para fazer um cold call que efetivamente funcione é a tua preparação. Ou seja, não adianta você ligar para uma pessoa sem saber qual é o mercado dela, qual é a dor, quais são os desafios ou qualquer outra característica que te permite personalizar a sua abordagem. Por que você fica com raiva quando a tua operadora te liga, quando um banco te liga te oferecendo um novo cartão de crédito ou qualquer outra chamada não solicitada. Principalmente pelo fato de contexto. Principalmente porque aquela pessoa está única e exclusivamente preocupada em te oferecer um produto, mas ele não personalizou a abordagem e nem está explorando um problema ou uma necessidade que você possui. Segundo, quais são as dores e desafios mais comuns que essas pessoas possuem. Terceiro, como a minha empresa, o meu produto ou o meu serviço ajuda essas pessoas a terem mais sucesso. E por último, como é que eu personalizo essa abordagem para explorar exatamente o ponto de dor e mostrar como a minha solução pode tornar a vida dessa pessoa mais fácil. Não adianta você ligar para um cliente falando, gostaria de apresentar o meu portfólio, gostaria de apresentar o meu produto, mostrar o que eu faço. Ninguém quer ver o que você faz, ninguém quer conhecer o teu portfólio. Agora, se você fala, olha, empresas do teu segmento costumam ter problema com isso, isso e isso, e a gente está acostumado a ajudar essas empresas a ter esse resultado, será que você consegue conversar comigo durante 40 minutos, onde eu vou fazer uma análise mais profunda do teu momento atual e te mostrar um caminho para ser mais eficiente? Muda completamente o jogo. É importante também você pensar nos horários que mais funcionam. O Jeff Blount chama isso de horários de ouro. Não adianta você ligar para restaurante na parte da manhã. Uma parte do restaurante funciona do meio dia para a noite. Então, por consequência, na parte da manhã, ou o dono do restaurante está fazendo compra ou não está aberto. Também não adianta você ligar para um contador durante o mês da declaração do imposto de renda, porque é um período que esse cara não está disponível para conversar. Então, você precisa adaptar o horário que você liga com a característica do teu mercado. Tem um ponto importante, que é a configuração do escritório. Fundamental que o teu time tenha um fone de ouvido que abafe o som das outras pessoas que estão em volta. Segundo, você tem uma internet de qualidade. Hoje, a maior parte das ligações são feitas via internet. Então, se você tem uma internet que fica intermitente ou que robotiza a voz do teu SDR, o que vai acontecer é que ele não vai ter qualidade dentro da prospecção e, por consequência, ele vai acabar deixando dinheiro na mesa porque a pessoa não vai ouvir. E, além de ser difícil com um ambiente perfeito, com a internet ruim ou com muito barulho, isso torna mais difícil ainda. Para quem está no home office, que é um negócio que eu não aconselho que você faça, principalmente se você quer ter resultado, sucesso e crescer, mas se não tem outra opção e se você é obrigado, se a empresa que você trabalha está em outro país, em outro estado, minimamente, se isole num lugar onde não tenha barulho de trânsito, barulho de criança chorando, barulho de cachorro latindo ou qualquer outra distração que possa vir a diminuir a tua produtividade ou diminuir a qualidade da compreensão da mensagem que você está passando para a pessoa do outro lado. Só para vocês entenderem, eu tenho um time de construção de lista responsável em pesquisar empresas que se enquadram dentro da oferta da Growth Machine. Fazendo isso, eles encontraram uma agência de publicidade que eu posso abordar explorando as dores e necessidades. Fui até o perfil do LinkedIn do fundador dessa agência, que é responsável por ela, usando uma plataforma chamada o Lucha, eu consegui descobrir o telefone celular dele. Ele me segue no LinkedIn. Para que eu não seja identificado como o Tiago Reis, depois vocês vinham falando que foi muito fácil porque é o Tiago Reis, eu vou me apresentar como Hugo, tá? Me ajuda a lembrar que eu sou o Hugo. Agora estou chamando. Bateu uma salva de palmas aqui para o profissional. O que eu falo é o Hugo, da Growth Machine. A gente está entrando em contato com algumas empresas de tecnologia do Rio de Janeiro. Você está podendo falar? Agora eu estou saindo, resolvendo o problema aqui, mas se for rápido, eu consigo. Não, é bem rapidinho. Olha, antes de mais nada, parabéns pelo trabalho que você atua no mercado de correspondente bancário. E a gente sabe o quanto é competitivo esse mercado e quanto existem soluções e todo o desafio de escala. Eu analisei um pouquinho o teu site, eu vi que você está investindo em marketing, que vocês utilizam o RD Station. Vi também que vocês têm uma operação estruturada. O que eu gostaria de combinar? Você já ouviu falar da Growth Machine? Já, eu sigo os conteúdos de vocês, recebo alguns e-mails do CEO de vocês. Acompanho o trabalho de vocês, não estão de perto, mas acompanho. Que legal. Então, a gente disponibiliza um diagnóstico gratuito, objetivo de analisar a tua operação, entender exatamente onde estão os gargalos. Recentemente a gente ajudou, eu posso até compartilhar contigo por WhatsApp o case deles. Eles chegaram a crescer 50% ao mês, utilizando uma estratégia de prospecção outbound, semelhante a essa que eu estou fazendo contigo agora. Faz sentido a gente combinar um bate-papo de 40 minutos, onde eu analiso a fundo da tua operação e te mostro quais são as oportunidades? Não tem nenhum compromisso nesse bate-papo. Eu só quero realmente te mostrar que é possível escalar suas vendas, independente da tua capacidade de investimento e conseguindo te colocar de frente com o cliente certo. Perfeito. Cara, eu acho que faz sim. Talvez dessa semana não, porque essa semana eu tenho umas condições atípicas aqui, algumas questões pessoais que eu vou ficar muito corrido para poder dedicar a energia que a gente precisa para isso. Mas na outra semana, acho que daria sim. O que eu sugiro que a gente possa fazer é de repente se me manda esse case, que eu já dá uma olhada com calma aqui. Eu conheço correntes nossos, eles vieram muito forte uns meses atrás e depois começaram a desacelerar. Eles estavam com um investimento externo, então eles estavam com muita grana para torrar. O mercado não correspondeu tão bem, agora eles deram uma sumidinha. não sei nem se eles ainda estão com vocês, mas eu queria dar uma olhada assim no case, porque eu acompanhei de perto o movimento de ascensão deles. Vi muita coisa, muito concorrente, eles batendo em alguns clientes meus, eu tendo que defender, então eu acho interessante, vai chegar numa boa hora, dar uma olhada nisso. Até para compartilhar com o meu CEO também, acho que faz sentido sim. Perfeito, perfeito. Eu vou compartilhar agora por WhatsApp contigo. Agora me conta uma coisa, será que a gente consegue já deixar pré-agendado esse bate-papo com o meu especialista? Acho que sim, deixa eu abrir a agenda aqui. Segunda-feira você tem algum horário no dia 5? Na segunda-feira eu conseguiria às 3 ou 4 da tarde, você acha que são 40 minutos, né? 40 minutinhos. Eu vou agendar para as 4 horas da tarde, então eu vou te mandar um invite agora. Beleza, chegando aqui eu já preencho aqui no Gilda e a gente vai se falando. Hoje você já tem uma estrutura de venda? Tem, cara, mas eu acabei de passar por uma redução de quadro, então hoje minha estrutura de venda está muito pequena. Hoje marketing e vendas sou apenas eu, eu compartilho de tudo isso. O time de implantação também teve um corte, então a gente vem de tecnologia, então depois de vender eu tenho que implantar. Então a capacidade de implantação nossa deu uma reduzida por ali e a gente está investindo num momento diferente do que a gente vinha no passado. Que legal. E qual que é o ticket médio que você está perseguindo? Hoje o ticket médio eu estou gerando ali em torno de 700 a 1.000, mas a minha carteira durante muito tempo ela estava focada nos pequenininhos, como eu falei, né? Então eu tenho muito cliente ainda na carteira que paga muito menos que isso e aí eu estou fazendo agora a inversão. E mais ou menos quantos clientes vocês têm hoje? Hoje eu tenho ativos cerca de 200 e 210 clientes, aproximadamente. Legal. E me conta uma coisa, se a gente apresentar um plano de como montar a sua máquina de vendas e conseguir justamente, eu acredito muito no que você está falando, tá? De ir atrás de clientes maiores, né? Eu gosto muito de vender para o Enterprise. e eu apresentando uma opção de você fazer isso. Faz sentido para você, nesse momento, estar estruturando uma máquina de vendas? Eu teria que pensar numa estrutura mais abrangente, porque, como eu te falei, vender é um dos desafios, mas o maior desafio é implantar após a venda. É um cliente enterprise e às vezes a implantação dele dura várias semanas, chega a dois, três meses, às vezes exige às vezes customizações e tudo mais. O meu problema aqui não é só resolver vendas, esse meu problema é acompanhar o resto da empresa para que a gente cresça junto, sabe? Sim, sim, sim. Em termos de venda, eu não consigo, por exemplo, já aconteceu, aconteceu agora, por exemplo, em novembro, eu fiz um mês muito bom de Black Friday, entendi 20 contas e o pessoal falou, ó, para de vender, não fecha ninguém em dezembro e em janeiro porque não tem como implantar. E aí eu comecei a fazer fila, imagina o cliente pagar agora para começar a implantar só em fevereiro. Então foi o que eu tive que fazer porque realmente a implantação não acompanhou a minha velocidade ali da Black Friday. Entendi. Então é isso. Acontece. Esse é o meu problema já há muitos anos, entendeu? Perfeito. Nesse bate-papo a gente desce um pouco mais disso e vamos entender também. Grande prazer falar contigo. Um abração, já estou te mandando tudo por WhatsApp. Tá bom, obrigado. Vou trabalhar para você. Igualmente. Vocês viram, acabei de ligar para um completo desconhecido, fiz todo o fluxo de qualificação, consegui quebrar padrão, trazer ele para perto, citar um case de sucesso, deixar ele curioso e agendar um diagnóstico dele 100% fria. Eu nunca tinha tido nenhum tipo de contato com ele. A única coisa é que ele já conhecia a minha empresa principalmente por conta da nossa produção de conteúdo, mas você percebeu. A ligação fria funciona. Fui atendido, gerei uma oportunidade e provavelmente esse cara vai se tornar receita dentro do meu caixa em pouco tempo. Se você quer dominar essas técnicas e muitas outras, eu vou deixar um link aqui na descrição desse episódio para você estar junto comigo três dias montando 100% da tua máquina de vendas. Entenda. Eu fiz uma ligação, agendei uma reunião. Nem sempre é assim. Ligação fria, prospecção fria é um jogo de persistência. Não é de primeira que você acerta, você leva muito tempo. Só que quanto mais você treina, quanto mais você estuda, quanto mais segurança você tem, quanto mais você assiste vídeos aqui no canal, melhor você fica para fazer essa prospecção. Entenda, essa é uma ferramenta muito útil que me tirou da sala da minha casa para um time de quase 100 pessoas. Aplica, dedica, se esforça, vai com tudo que você também vai conseguir trazer resultado. Ponto chave, lembra que é muito mais sobre a tua preparação do que sobre a execução, que você antes de ligar tem que achar elementos de conexão, até mesmo para você poder personalizar o teu discurso e não ser um operador de telemarketing. Quanto mais você insistir, quanto mais você persistir, mais sucesso você tem e não tem jeito. Esforço é diretamente proporcional a resultado. Para quem quer otimizar e ter mais resultado ainda, eu vou deixar fixado no primeiro comentário o Station A, que é a nossa plataforma de inteligência artificial que você pode usar ela para construir tua lista e teu processo de prospecção. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve agora, deixe sua curtida e se você é líder de prospecção, compartilhe isso com o teu time que está reclamando de fazer ligação e mostra para eles que dá para trazer muito resultado via ligação free.